Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tino X Gameplay, tamo de volta no GTA V E hoje nosso patrulhamento vai se derrota na noite, beleza galera? Rota noturna aí E olha só essa SW4, muito linda, minha língua tá bem enrolada galera Tá foda gravar hoje Já gravei um videozinho, tô gravando esse E eu já percebi que minha língua hoje tá enrolada E como eu ia dizendo, olha só essa bela SW4 galera SW4 que a gente já usou em alguns vídeos, beleza? Beleza? Essa SW4 aqui, ela é do mano Carlos Mariano, beleza galera? Modizinho muito show, 10 barra 10, não tenho o que reclamar também SW4 padrão, modelinha mais antigo né, da SW4 E eu curto muito essa viatura Então, hoje nós vamos fazer esse patrulhamento Com vista aos áreas da Grove Por isso que a gente já estamos nesse batalhão aqui, ó Nossa área que nós vamos abranger o patrulhamento É toda essa área aqui, ó Então, nós vamos entrar por aqui Já vamos sair daqui, vamos nesse sentido E vamos pegar esses bequinhos aqui, ó Beleza? Vou até marcar aqui Vou marcar aqui, ó Que nós vamos pegar já Começar por esses becos Vielas aqui E vamos E fazer a nossa roda por esses locais, beleza? Então é isso aí galera Não esqueçam de estar comentando sempre no último vídeo Que eu sempre vou estar tentando mandar um salve pra todos, beleza? E é isso aí Vamos nessa Lembrando, é Esse vídeo aqui Ele não vai ter salve ainda Porque eu estou gravando seguido Porque como que eu estou com os vídeos atrasados É... Vai estar sendo difícil Então eu vou gravar alguns vídeos já seguidos Enquanto eu estou... Tá tudo tranquilo aqui em casa Eu vou aproveitar pra gravar uns vídeos já seguidos Então alguns vídeos não vai estar mandando salve Mandei no da Spin E como eu já terminei o da Spin Então eu estou começando esse Então nós já... Esse vídeo não vai ter como eu estar mandando um salve Mas pensando por um lado bom É... O que que eu vou fazer? Eu vou mandar um salve pra galera de outro vídeo, beleza? De outro vídeo que eu já postei no canal Aí tipo... Esse vídeo não fica seco O último vídeo que eu mandei foi... Eu postei o penúltimo, né? Foi o da XRE300 no GTA V com a Redux NB, beleza? Tem 44 comentários Então vamos começar O nosso primeiro salve é pro... Edwin cripple doffen da XRE&E Vou dar um salve pro DIA acostum-se Olha só ri é um gringo é filho do time mexicano rp meu grande amigo paloma gameplay é resfriado natan castro claus 1.8 chef adriano gomes ramon silva danilo sagaz davi melo é depois alessandro teodoro beleza é 44 comentário por causa que eu respondo alguns é os alguns que dá pra mim responder eu vou respondendo sempre é acaba ficando bastante comentário mas vamos lá então esses foram salvos eu vou parar nesse vídeo pra mim não ficar postando muito vídeo sem mandar salve pra vocês beleza vamos lá se quiser trocar vai ter só isso que eu falo com os mala desligar a luz da sw4 nossa é então eu não vejo nada para o alto é bom no farol que atrapalha os os indivíduos a localizar a enxergar que é uma viatura e aqui é um local muito propício a ter trocas de tiro então os policiais estão sempre que a pior área de prostituição essas coisas estão sempre no que é a p vaza vamos lá né tem uma mulher lá na frente duas estão fazendo o que porque eu toquei a outra outra vaza é não vai vazar bom galera vocês estão vendo aí que tem umas mulheres estão meio revoltada caramba e o que que eu vou fazer vou lançar gás o patão vindo pra cima em tão vindo pra cima tomou infelizmente tive que reagir vieram desarmada mas tive que reagir bom sem mais reações vamos entrar embarcar na viatura volta na noite é assim velho não vai ter perdão beleza veio querer por mim você pode estar só com a sua unha como arma eu vou atirar em você beleza tô nem aí os defensores aí só lamento vamos pegar o gás tem uma área aqui nós vamos bombardear de gás e vamos entrar no local aí conhecido pela equipe já tanto pela equipe de coi como equipe de rota é essa área conhecer porque ela é bem mais populosa e bastantes indivíduos costumam traficar nesse local que recebe toda com o farol alto tá quem nós e nós vamos tirando só no gasto e acelerar um pouco não só assim ó só no gasto eita vai 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 pode ficar calma mas pega em seus armamentos não paguei a putz é não passa então lá na frente tive cautela em vai 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 os quatro tá tá muito escuro não dá pra gente ver a rota vai 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 a rota só vai chamando em ml para vir nos locais ela ieme ele já tá vindo ali o agutz série Vamos ver um lugar para nós entrar aqui, pegar meu fuzil, vamos ruxar aqui, olha o tela senhores, local perigoso, difícil acesso, cadê o gás, pega o gás, nossa, começou a troca de tiro, vim divisar em cima, olha lá, tá faltando um parceiro, ficou na viatura cuidando da viatura, tomei alguns tiros no colete, por enquanto sem novidade, por enquanto tranquilo, estamos acostumados no colete, treinado, pegar 12, tiro, 12 já tá bugado, deixa eu remover ela aqui, bom galera, por enquanto tá tranquilo, ó o corpus no chão, chão IML, tá todos os parceiros aqui, tá amanhecendo o dia e vamos focar um pouco mais nessa área, vamos lá pegar VTR que ficou aqui atrás, minha 12 tá bugada velho, não sei porque a gente até assim tá com esses bugs de arma, os parceiros já estão tudo aqui ó, beleza, embarque Steve, como eu disse nós viemos abrangirinha nessa área aqui ó, nessa área toda de vilinha, agora nós vamos pegar, é, estamos aqui né, nós já viemos por aqui, vamos passar nesse cantinho aqui ó, vamos subir, se precisar trocar tiro de novo nós vamos trocar velho, que munição nós tem de sobra, IML ali fazendo serviço, ambulância, tem que trocar também, colocar uma no jogo, que tá foda assim hein, ficar feio né, e aqui ó, nem viu nós mirando ela, a rota é discreta né mano, eu acho que essa área aqui é tranquila até, é, nós não vamos descer lá pra baixo né velho, eu não quero descer lá pra baixo, vou manobrar a aventura aqui, olha quebrou bicho a pedra o, 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 para-choque, mata o cachorro, ai galera, é, no próximo vídeo que eu for gravar, eu já vou tá mandando um salve pra quem comentou no, o vídeo da spin, beleza? então corre lá comenta, garanto que logo logo eu vou começar a fazer um negócio diferente velho, vou tipo pegar os 10, se começar muita gente comentar, porque ai se não vou passar um vídeo inteiro só comentando com a viatura parada assim, ou comentando né, então logo logo daí eu vou começar a fazer, opa, vai 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 vai, parece que tá tendo um roubo no banco, procedimento com cautela, vamo lá vamo lá, depois de tanta troca de tiro, os caras foram lá, e como eu tava falando é, ai se começar a ter bastante comentário, eu vou começar a pegar os 15, 10, primeiro comentário, beleza? ai eu vou tá mandando um salve pra eles, e vamo lá, vamo lá, e galera, vamo compartilhar ai, o canal tá morrendo aos poucos, eu tô sentindo velho, é, vamo compartilhar ai, fazer o canal, reviver, eu sei que meu canal não é tão grande, mas ele costumava dar bastante visualização, é, bastante sim, pro meu canal de que é 17 mil inscritos, ele dava uma quantidade boa de view, e, agora ele tá bem fraquinho velho, vamo, é, compartilhar bastante o canal ai, que ai vocês acabam me ajudando é, a ter mais ânimo, beleza? pra continuar a posta, nossa velho, você fez um, vocês acabam me ajudando a postar mais vídeos, beleza? no pacific bank, parece que já tem equipes de choque, lá também no QTH, com blindado e tudo mais, vamo encostar lá o IML ali ó, será que foi a outra equipe de rota, que tinha caído no rádio, uma ocorrência ai de rota, com troca de tiro, já estamos chegando, agora vai pesar um pouco o FPS eu acho, até que não pesou muito, opa, chegamos, já tem ambulância, bombeiro, me encostar aqui, já tem equipes ali, preparada, beleza? vamo falar com o capitão, bom dia capitão, o que aconteceu? isso, qual a situação? tem vários suspeitos armados no banco, com reféns, bom galera, ele sabe que tem, vários suspeitos armados no banco, com reféns, e vamo vendo aqui, qual que vai ser o proceder, é, ele ta falando que, nós temos duas opções ai, pra, pra invadir, alguma coisa de negociação, SWAT né, que no caso é nós, nossa rota, é, vamo ver aqui, 3 e 7, bom, vamo, vou tentar falar com eles primeiro, e ver como vai, ok, o SWAT vai ter sua volta, e, você quer que a team tech, que matasse o alarme? não, não me preocupa muito, bom, não sei o que eu fiz ali, mas, boa sorte, F11, pressionar F11, vamo tentar negociação galera, não, eu sou um oficial, com o L.S.P.D., quem é que eu falo? bom, os caras tá falando ali, vamo ver aqui, vamo tá uns conversando galera, pra ver se nós liberamos ele, ou se, ou se eles vão, pra ver se, eles se rendem né, ou nós, vamos precisar invadir, Vamos ver Colocar Não, vamos colocar 3 Estamos falando de alguma coisa de 5 anos Caralho, eu nunca passei Bom Bom senhores, preparem para a invasão Vai, 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 vai Contela Foi Troca do tiro Se dividir a calma Alguns criminosos já levaram Alguns não a maioria Vai, vai, vai Vários corpos já no local Eu vi refém, por enquanto nenhum refém morto Ainda Sai fora Sai fora Sai fora Você vai ficar carregando arma Vai, vai Não vê nenhum refém está morto ainda Em galera Mantenha cautela Meu parceiro saiu aqui Nossa Tem gente de vida lá na frente Nossa Tem gente de vida lá na frente Que é rio louco em Vai, vai Melhor 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 Aqui, ó Nossa Dois reféns mortos, velho Mas Olhe Chico i Vamos lá, puta! Vamos lá! Opa! Coide. Deixe uma cães que desculpe a pessoa que não estávamos. Mamãe! Vem! Você é desculpe! Opa! Propeço de merda! Todas as minhas semanas! Vem! Você é desculpe! Aqui eu venho! Você me desgraçou! Nossa, velho! É, galera. Não sei se a ocorrência vai estar em andamento ainda. Eu acho que sim. Vamos ver aqui. Bom, galera. Saímos da ambulância. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Opa! Tem bastante criminosos ainda. Infelizmente ali eram muitos, né, galera? Vocês ainda não tinham muito o que eu fazer, velho. Levei tiro pelas costas. Caramba, fila da mãe! Olha, eu vou morrer de novo, velho. Vai, vai, vai. Baixa aqui. Parece que não tem mais ninguém aqui. Deixa eu tomar um fôlego, beleza. Tô com um colete, um pouco de colete. Vamos ver aqui se eu consigo... Libertar refém. É o zero. Vamos ver se eu consigo libertar ela. Moça, corre! Vai pra ambulância, vai pra ambulância. Galera, eu vou focar aqui primeiro em salvar os que estão vivos. Vai, vai, vai pra ambulância, pra ambulância. Nossa, cara, morreu dois. Olha o antipolicial morto ali, velho. Agora nós vamos... Vamos descer aqui pro cofre. Cautela. Refém. Já ia atirando. Nós temos que tomar cuidado. Ninguém. Vamos tirar esse senhor. Senhor, eu vou soltar o senhor. O senhor corre pra ambulância o mais rápido possível, certo? Bom, soltando esse... É... Nós já salvamos cinco, vai faltar um. E aqui, como tá a situação? O cofre eles vão chegar a tentar arrombar. Vamos subir. Deve ter mais algum refém em algum lugar. Ó, por aqui eu não consigo ir. Vamos subir. Ali na frente é uma entrada pra mim subir lá pro outro... Pro outro lugar. Nossa, isso aí é corpo de ladrão. Descara mascarado, ó. Descara mascarado, ó. Me lasquei também, né? Não entrei na tática, nada. Entrei correndo. Esse tomou. Matou a refém aqui, eu acho. Vai senhor, vai senhor. Vou liberar você. Cara, aquela mulher tava viva, velho. Parece que cada morte é um morto. Correu. Correu. Filha da mãe, velho. Tava ali, eu não... Traitor! Tomou. Tomou. O cara tá de AK. Tomou. Beleza. Vamos lá. Vamos salvar esse. 4 de 5. Ah, salvamos 5 de 5. Beleza, galera. Conseguimos salvar todo mundo. Vamos escoltar o último... O último cara que nós conseguimos soltar. Escoltar ele aqui. Tá descendo. Afoito também. Ô caramba. E bom, galera. Assim eu vou finalizando esse vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiu, não esquece de deixar aquele like. Tá se inscrevendo no canal. E é nóis, galera. Valeu. Falou. Abraço. Até o próximo vídeo. E fui! E aí. Atenção. Dispatch. We are code 4. No further units required. Christ alive!